Vamos dar uma geral na Today, carenagem quebrada traseira Tem algumas coisinhas para fazer né Vamos fazer um antes e depois dela A única coisa que está bonita nela é a roda da frente A roda da frente está bonita Falta o negócio do Honda aqui da frente O pneu está bom Tem umas coisinhas para fazer A relação está boa Não está feia não Tem que pintar esse tanque Tem que pintar esse tanque Tem que pintar esse tanque Vamos dar uma geral na Tabagas Tchau Tchau Obrigado.